Em um grupo pesadíssimo com Bélgica, Turquia, Japão e a nossa celesta, vamos em busca do Exa tão sonhado e a primeira Copa do Mundo de Pitbull. No calendário, a nossa estreia será contra a seleção japonesa perigosíssima. Teremos Turquia, que o Brasil ganhou quando conquistou o Penta lá em 2002, saiu no grupo da Turquia, venceu por 2x1 de virada e depois nas semifinais por 1x0, gol de biquinho do Ronaldo Fenômeno. E teremos que chegar aí para o terceiro jogo já bem encaminhados na nossa classificação, porque teremos a melhor seleção desse grupo, que é a Bélgica. Pitzinho já está com uma chuteira maneira aí da Nike e está com visual amarelo já representando o Braza. Mas a verdade é que já temos cabelo amarelo e chuteira amarela não ficaria muito bom, tem que ter o verde do Brasil também. E a chuteira mais próxima desse verde é essa aqui, é um verde mais claro, mas combina com o Brasil. Seleção brasileira que tem o Pit ali como centroavante, tem o Vini na esquerda, o Anthony na direita. Temos uma seleção fortíssima, porque o Anthony na verdade ele é reserva. O titular é o Rodrigo com 93 e ainda temos o Vitor Roque 98, reserva do Pitbull. Lá no banco, o Douglas Luiz de volante 91 é uma seleção fortíssima. Agora só nos resta ver se esse time vai entrosar ou não. E o Neneka que a gente imaginou que era aquele do Flamengo, na verdade é outro Neneka. Mas o titular deveria ser o Ederson com 86. Vamos lá em Pitbull, capitão da Celesta em 2022 ele estava lesionado e foi cortado da sua, então talvez, primeira Copa. Mas agora ele está aí preparado e tem toda a experiência dos anos já no futebol europeu. Se tu tá mandando a série, é voadora no like, se inscreve aqui embaixo que você é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3 e os outros canais aí no YouTube. Autorizo o árbitro, tem bola rolando. Vamos voar baixo Pitbull. Vamos fazer a Copa dos Sonhos de qualquer jogador de futebol. O Brasil já tenta armar a jogada na canhota com o Vini. O Pit aparece, pede, bate, espalma, o goleiro no rebote, a Celesta Japão. Eles tiram, volta de novo com o Pit, puxou pra direita e carimba a trave. O Brasil chegou chegando pra cima dos japoneses. O goleirão pegou essa bomba do Pit e depois na sequência um chutaço na trave. Mano, começou maneiro. Tem mais jogada brasileira. Tá o Anthony passando ali, bola não foi pra ele. Cara, o Brasil tá dando uns passes bem cabulosos, né? Tinha opção ali, os caras forçam um passe e nada a ver. E vem de novo, o Anthony agora aparecendo na esquerda. Deixou o Japão tirando, o Vini chegando. E o Japão, de novo, se safando. Aí o Brasil, rapaziada, lançamento. É na moral, não é não. O Japão, o japonês já chegou tirando, voltou pro goleiro. Que bica ela pra longe, fim do primeiro tempo. Zero a zero. Começamos bem, depois o Brasil deu uma caída, né? Faltou ali chegar junto. Aproximação do time. Brasil encostando, o Pit pedindo. Bola lançada pro Vini, é na moral. Vai chegar o zagueiro, tirou o Vini. Atrapalhou o Pit, tentou, voltou o lance. Não foi gol. Incrível. Rapaz, essa aí só no replay, ó. O Vini tirou, a gente tentou finalizar o japonês, cortou. E depois o Vini. Goleirão, Japinha, é bom demais. Lançamento pro Pit, vai pra jogada individual. Lindo o lance. Tá com a calça rasgada o Pit. Tá com o calção rasgado ali. E a gente ganha escanteio. Vem todo mundo pra área. O jogo tá ficando complicado. O tempo passa e a gente não faz um a zero. Vem bola. É contigo o Pit, subiu. Goleiro sai de soco. E o Japão pegando contra-ataque. Mais uma do Brasa. Anthony Pit. Pit, gol. Goleiro. Goleiro. Como esse cara tá pegando, hein? No mínimo nota 10 pra ele. Não tem o que dizer. Mas tem lance. Tem o Brasil ainda tentando. Pit Buu na primeira trave e subiu. Rede. Pit Buu enraivado, rapaziada. Ele faz o gol. É isso. Gol do Brasil. Vamos lá, Pit Buu. Que cabeçada, moleque. A gente antecipou todo mundo. E ela ainda beija a trave antes de entrar. É o Brasil metendo um a zero. É o Pit Buu fazendo o seu primeiro gol. E uma Copa do Mundo. Tem mais Japão tentando. Gol do empate. O Brasil afasta. Bola sobra. Pit Buu enraivado. Ajuda a defesa. E agora aciona. Aciona. O contra-ataque. Bota pra correr. Vamos lá, Pit. O zagueirinho ali atrapalhou. O lance. O Pit tá no cangote dele. Bola pro goleiro. Balão pra frente. Vai acabando o jogo. Brasil um a zero chorado. Mas Pit Buu jogou muito. Bola no alto. Ele escora. Os japoneses ainda tentam. Pit Buu não para de correr. Ele vai lá. Ele vem cá. Ele tá acionando o Brasil. Quase, quase pega essa. Um minutinho pra acabar. Bola no Pit. Bate pra frente. Foi travado ainda. Pit Buu. Fim de jogo. Três pontos importantíssimos. Gol de cabeça. E jogou demais, cara. Tentamos ali pelo chão. Paramos no goleiro. Paramos na trave. Até que achamos essa de cabeça. Primeiro jogo da Copa do Mundo. É as seleções que estão disputando, velho. Será que teve zebra? Espanha e o time do Haaland na Noruega empataram, né? Costa Rica bateu Emirados Árabes. Holanda 2x0 na Polônia. Estados Unidos venceu. 3x1 Marrocos. Inglaterra 2x0 na República. Senegal e Equador 2x2. Bélgica 1x0 chorado pra cima da Turquia. Nosso grupo. Croácia e Irlanda empate, hein? Uruguai empatou com Mali. Eu acho que é zebra. Uruguai era muito favorito. França 3x0 na Suécia. Argentina venceu Osbequistão. Itália 1x0 na Albânia. A Arábia Saudita surpreendeu a Colômbia. E a Alemanha 2x2 com a Grécia, cara. Costa do Marfim bateu o México. Agora vamos encarar o próximo adversário, que é a Turquia. E caso a gente vença, garantimos a nossa vaga nas oitavas. Rapaziada, o nosso treinador deve ser o Antelote. Talvez pode ser o Diniz. Mas ele manteve de novo o Rodrigo no banco. E tá botando o Anthony de titular, hein? Acho meio cabuloso, velho. O Rodrigo 93 tinha que ser titular absoluto desse time ali na direita. Pra fazer um maior trio aí das últimas Copas, talvez. Os caras com 93 e o Pitch 99. Vamos ver o que dá pra fazer. Aqui o Brasil vem. Pitch já olhou. Deu o tapa. Vamos fazer a passagem. Vem um chute. Pegou muito embaixo da bola. O Pitbull ficou revoltado, né, cara? Tô saindo esbravejando ali. Quero uma boa chance, ó. Tinha a opção de retomar essa bola ou tocar ali pro Vini. Mais Brasil. Mais jogada. Pitbull na área. Bola pra chutar ou pra tocar. Ele tentou o quê? Ele tentou um drible. Deu bola de graça pros turcos. Turquia só na retranca braba. Vem mais uma bola pro Pitbull. Soltou uma pregada. Voltou de novo. Bate pro gol. Vamos lá, Pit. Tenta pegar o rebote. Mas já tem falta pro Brasil. E é um lance bom, hein? É uma grande chance. Quem sabe Pitbull aí na cobrança. Não deixou enraivado. Eu não vou pedir essa bola. Eu vou pedir sim, porque o cara sempre erra. Bola no Pit. Explode na zaga turca. Eu poderia deixar ele bater, véi. Mas nessa distância tão próxima da área, eles nunca acertam. A gente já deixou várias vezes. Aí é melhor pedir, porque a gente já fez vários gols assim. E a bola desviou no nosso jogador. Turquia tentou chegar ali, mas o Brasil já aciona a bola com o Pit. A gente toca. E o Brasil já perde de volta. Os times não estão conseguindo botar essa bola no chão pra trabalhar, ó. Quem sabe agora? Protege Pit. Já dá aquele tapinha ligeiro pro Antony. Aí funciona. Capricha Pit. Lançamento de qualidade. Vai pintar o gol. Tirou a defesa turca. Mas o Brasil não desiste. Já vem Pit pedindo no calcanhar. Dominou pra bater. Opa! Cadê o juiz dessa parada? O Vini solta um foguete. O goleiro salva. E o juizão volta o lance. Tinha tentado dar a lei da vantagem nessa falta em cima do Pit, ó. A gente já tinha ajeitado pra chutar com o gol livre. Só tava o goleiro ali. Não tinha um zagueiro. Vamos deixar bater direto que dali dá gol, hein? Dali dá gol. Explodindo a zaga. O Pit domina. Vamos pra cima, Pit. Chama. Só vai pra cima. Só vai pra cima. Tenta uma canetinha, Pit. Erramos, pai. Do jeito que tá indo, a gente tá dando mole. Tá deixando tudo pra última rodada. O Brasil tem que ficar mais ofensivo aí no segundo tempo. Tem que tentar alguma jogada diferente pra passar dessa defesa turca. Olha o Pit. Chamou de tabela. Vini esticou na moral. Agora tem. Agora tem. Pit bu sozinho. Demorou. Tocou pro Vini. Vamos sair da frente. A gente fez a parede pro Vini bater pro gol. Só que aí foi pra fora, véi. Se liga. Eu entrei na frente ali. Atrapalhei o zagueiro. Deixei o campo livre pro Vini. E ele esticou pra fora. Rodrigo entra em campo. Finalmente o Anthony foi pro banco. O Pit toca pra ele. Vamos lá, Rodrigo. Mais forte. Mais forte, Rodriguinho. Ajuda nós. E sai o Vini Júnior e o Martinelli entra em campo. O Brasil trocando os atacantes, né? Só o Pit Bull do trio que segue em campo. Ah, véi. Olha o que os caras fizeram, mano. Eu dei uma moral doida pro Rodrigo. Ele tentou tabelar com o lateral e deu bola de graça pra Turquia. Vamos lá de novo. Rodrigo e Pit. Agora funciona. Martinelli, Pit. Martinelli, Pit. Pit, Pit, Pit. Pit, Pit. Gol do Brasil. É dele. Canta, Clebão. Fala. Gol do Brasil. Canta. Vai. 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 Pit Bull. É no foco dele. É o forte do cara. Força física aí não tem pra ninguém. O armário segurou todo mundo. Zagueiros pressionando pra tomar essa bola. Quando viu, já trava lá na rede. Pit Bull caiu, saiu catando o cavaco. O juizão já parou o lance. E dali, nego, dá pra mandar pro gol. Botaram o Ederson pra bater. Aí tá de sacanagem, né, véi? O Ederson não, véi. Vamos lá, Pit. Abre a jogada na moral. Vai. Muito forte. Errei o passe. Pit. Chamou, tocou. Vem o Brasil de contra-ataque. Vai ter mais tempo. Posição legal do Enraivado. Vai pra cima. Botou lá na frente. Quase que a gente consegue atravessar ali. Num drible da vaca. O Camisa 2 da Turquia. Mas tem bola na área. Tem pit. O Enraivado sobe. Testa. O cara atrapalhou, véi. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Brasil garantido nas oitavas de final. Com dois gols do Pit, né? Um no primeiro jogo. Um agora no segundo. A gente tá na autodependência Pitbull. Mas é isso aí. Enquanto a gente estiver bem fisicamente, vamos decidindo os jogos. Pela situação, ó. A Bélgica empatou com o Japão, hein? Então a Bélgica vai pro tudo ou nada com o Brasil. Vamos tentar vencê-los pra gente ficar em primeiro. O empate já basta. Mas vamos tentar vencer com bom resultado. Pra tentar ver o Japão vencer e eliminar a Bélgica. Que na teoria é um adversário mais difícil aí pro mata-mata. Vamos lá então, senhoras e senhores. O estádio parece que é o com a maior capacidade. Monte Reino, México. O estádio BBVA. Não, não vi o outro nome, né? BBVA é a patrocinadora. Tem bola rolando. É Pitbull na parada. Nada de poupar, né? O treinador botou o time completo que ele acha que é o titular ideal. Novamente com o Antony em campo. A Bélgica tentava ali. Perdeu essa bola. O Brasil dá sequência no lance. Pit já vem passando. Pediu, protegeu, olhou, tocou pra bater. Vini na trave. Pitbull dando sua primeira assistência. Chegada pela direita, né? O Brasil meteu uma velocidade ali, ó. Eu escolhi ela pro Vini. Ele bateu, o goleiro tocou. E ela bateu na trave. Parece, né? Movimenta, Pit. Já tem jogada ali. Ele tá na área. Tá no esqueminha. Tua Pitbull. Rede! Gol do Brasil. Pitbull. Toca a música aí, Clebão. Gol do Brasil. Gol de cabeça. O segundo dele na Copa. De cabeça, né? E o terceiro dele. Tá na briga pelos artilheiros. Subiu no 18º andar. Voou, cara. Só faltou bater asa nesse lance. A Bélgica tá pressionando pelo empate. Esse resultado pode tá eliminando os caras caso o Japão esteja vencendo por 2x0. Dois gols de diferença. Aí vem a Bélgica. Aí vem a Bélgica. Deu uma penteadinha nela. Marcação brasileira em cima. Vamos ficar atento pro contra-ataque. Pitbull dá uma recuada pra ver o lance. Afasta a zaga. E o Pit aciona o contra-ataque. Só que aí bateu em quem? Me recuso a dizer o nome do cara que retomou essa posse de bola. Brasil pra cima, hein? Tem jogada. Antony volta o lance. Pitbull aparecendo esperando um toque, ó. Pra fazer o pivozinho. E tem bola. Dele pro Vini. Do Vini. Do Pit. Pro Antony. Pra fora. Já meteu um de cabeça, né? Vai dando mole e a gente faz o segundo. Pitbull tá louquinho pra bater essa na rede. Cruzamento vem fechado demais. Vai sobrando. Aí o Braza. Pit. Dominou. Puxou. Pra bater. Foi travado. Tentou o passe. Também foi desarmado. 1x0. Vamos lá pro segundo tempo. Buscar mais gols nessa Copa do Mundo. Segue o Antony, hein? Segue o Rodrigo no banco. O Brasil tá belando. Pit passando. Vai, 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 mano. Vai. Na braba. Na braba. Pra cima deles. Pit. Pra cima deles. Dá aquela penteadinha. A lambretinha. O toquezinho pro meio. Já faz a passagem. O Brasil bota a Bélgica na roda. Mas o goleiro pega. Vini. Olha o Malvadeza. Caprichou no cruzamento. Pitbull. De novo de cabeça. É gol do... O Brasil. Pit. O raivado. Vai lá, Clebão. Faz boa parte. Gol do Brasil. Dois. Dois, mano. Dois. Dois de cabeça do Pitbull. E tem chegada. Tem o Antony na parada. O Pit tá no esqueminha. No esquema do moleque doido. Vamos lá aparecer, hein, véi. Vamos lá. Pediu aqui. Ele meteu bola pro Vini. A ideia era boa. Olha o Pit. Cara, eu fui dar o carrinho pra antecipar essa posse. Mas dava pra ter batido, né. Já que ele chegou antes. Ah, puxei pro lado errado. Puxei pro lado errado o Pitbull. Irmãos, eu quero saber de vocês, hein. Tô com uma ideia bem maneira aí pra gente aproveitar essa Copa do Mundo ao máximo. Já que estamos aí terminando a primeira fase, a fase de grupos. A questão aí do mata-mata. Eu tava imaginando da gente fazer como fazemos sempre em finais. Botar mais tempo de jogo e jogar um jogo por vídeo. O que seria bem maneiro, né, cara, pra gente aproveitar. Caso o Brasil chegue nas quartas, a gente terá mais um vídeo só das quartas. Caso chegue nas semis, um só das semis. E até a decisão, caso a gente chegue na decisão. Vamos ver, hein. Acho que vai ficar mais maneiro. Bora fazer isso. E aqui, fim de papo. Pitbull meteu dois. Fez quatro no total. A Bélgica tá comemorando ainda, ó. Os belgas conseguiram a classificação. Resultado lá do Japão deve ter dado ruim demais. Caras, ó. O Japão empatou com a Turquia. Era só os caras vencerem por um a zero. Eles passavam no saldo, já que a gente venceu por dois. Mas foram eliminados. Bélgica avança. Grupo cinco, Mali e Croácia. O Uruguai ficou de fora no saldo de gols. Um a menos que a Croácia. E no F, Argentina e França. Simplesmente a última final da vida real. E o Uzbequistão quase tirou os franceses. No grupo G, Arábia Saudita 100%. Que loucura. Itália passou em segundo com seis. México e Costa do Marfim avançaram. Alemanha, assim como na vida real. Mais uma vez eliminada na primeira fase. Espanha e Noruega do Ralandinho avançando. No grupo B, Holanda e Polônia. No C, Inglaterra e República Tcheca. Cara, não teve tantas zebras assim. Mas tem muita seleção forte na próxima fase. E vamos encarar a República Tcheca. Próximo episódio a gente vê o que temos. Vamos jogar então a decisão. Um jogo por partida. Para aproveitar ao máximo essa série. Tamo junto, rapaziada. Fiquem ligados que fazendo isso. Pode pintar aí, de repente, dois vídeos do pitch por dia. Tamo junto, é nóis. E até lá.